Nesse vídeo vou compartilhar com vocês um cartão que está com boa taxa de aprovação nesse mês de junho devido às festividades como o dia dos namorados e também o período de festas juninas e esse cartão está com boa taxa de aprovação durante todo esse período, tá bom? Então fica comigo até o final desse vídeo que vou compartilhar com vocês algumas informações importantes a respeito do cartão de crédito da Loja Reader, tá bom? Mas antes, deixa aqui também seu like nesse vídeo se você gosta dos assuntos referentes a cartões de crédito, empréstimos, cheque especial e muito mais, tá? E se você não conhece o nosso grupo de WhatsApp, o link vai estar na descrição desse vídeo para você participar e interagir conosco de forma totalmente gratuita. Lá você tira suas dúvidas a respeito de contas, cartões, empréstimos e muito mais, tá bom galera? Então, após esse vídeo, corre lá e aproveite! Fala pessoal, o Silveira aqui com mais um vídeo para vocês e hoje vamos falar exclusivamente do cartão de crédito da Loja Reader que está com ótima taxa de aprovação nesse mês de junho. Então galera, sem enrolação, indo direto ao ponto, como fazer para estar solicitando o cartão de crédito aí da Loja Reader? Primeiramente você tem que abrir o aplicativo, que eu vou deixar inclusive aqui na descrição do vídeo aí você vai fazer todo o seu cadastro, como telefone, e-mail, renda e o seu endereço certinho para a entrega do cartão, tá? Após receber o cartão, você vai comprar na Loja Reader por 3 meses, tá galera? Você tem que pagar 3 faturas. Primeiramente, nesse cartão aí que vocês estão vendo na tela, que é o cartão da Loja, tá? Não é o cartão bandeirado. Bom pessoal, e após vocês efetuarem o pagamento dessas 3 primeiras faturas do cartão de Loja, tá? Que no caso não é o cartão bandeirado, você vai solicitar o upgrade através do aplicativo ou até mesmo na Loja, tá? Se tiver alguma loja aí perto da sua casa, você pode se dirigir e estar solicitando presencialmente o cartão bandeirado. Lembrando que eu estou trazendo aqui essa informação para vocês por conta do período, tá galera? Mês de Junho, o cartão Renner costuma aprovar muita gente nesse período, tá galera? De festa junina, de dia dos namorados, a loja quer vender, né? Ela tem que bater meta e por isso ela aumenta aí as aprovações nos cartões de crédito, ok? Bom galera, e esse cartão eu solicitei em datas comemorativas. E após eu efetuar o pagamento de 3 faturas, meu limite que inicialmente era R$600, foi para R$2.400, como vocês podem ver aí no print na tela, ok? Esse é o meu limite atual galera, R$2.400, e como eu falei anteriormente era apenas R$600. E logo após eu efetuar o upgrade do cartão, consegui aumentar de R$600 para R$2.400. E logo após eu solicitar o upgrade de cartão da Renner, consegui aumentar de R$600 para R$2.400 na hora, tá? No momento do upgrade, geralmente tem um limite aí mais elevado para você, por conta de ser um cartão bandeirada. E a respeito da anuidade desse cartão? Nas lojas Renner, se você fizer suas compras, você não vai pagar nada, tá? Anuidade é zero. Agora se você for efetuar compras em lojas que não fazem parte da rede de lojas Renner, infelizmente você vai pagar uma anuidade de R$11,90, tá galera? Então fique atento na anuidade desse cartão. Se você fazer compras nas lojas Renner, você não vai pagar nenhum valor de anuidade. Porém, se você utilizar fora das lojas Renner, você vai pagar uma anuidade de R$11,90, sempre que houver faturas fora da loja. No geral, o cartão Renner é muito bacana, tá? Esse bandeirado, porque você conta também com o serviço de saque rápido. Após você solicitar o upgrade de cartão, passando um a dois meses, você já consegue liberar a opção saque rápido. Como vocês podem ver aí na tela, meu limite pré-aprovado de saque rápido é de R$450,00. E tanto aí galera, para vocês algumas dicas de aprovação desse cartão de crédito da loja Renner. Se você tem interesse em solicitar um cartão de crédito com fácil aprovação, a hora é agora. Corre agora no aplicativo e faça todo o seu cadastro, tá galera? E se você for aprovado, volte aqui nesse vídeo e me fale qual foi o valor disponibilizado para você. Lembrando que seu comentário é de grande importância, ok? Qualquer dúvida, deixe aqui abaixo e assim que é possível estarei respondendo cada um de vocês. Um forte abraço e a gente se encontra no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho